E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! O vídeo de hoje é mais um da nossa temporada de férias de verão e dessa vez você tem que compartilhar com seus amigos esta receita. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não é inscrito, já sabe, se inscreve porque toda terça e quinta tem vídeo novo de receita às 19h30, horário de Brasília. O primeiro passo da receita é apenas misturar todos os ingredientes até que formem uma massa homogênea. Tá ok! E tadinha do sal é só pra realçar o sabor. E mão na massa, né? Sem nojinho, por favor. Colocar a água na massa vai ser muito relativo. Por quê? Porque vai depender da umidade da farinha, do tamanho da gema do ovo e tudo isso vai influenciar na sua massa e na quantidade de água. Então deve ser aos poucos. Tome muito cuidado pra não passar a quantidade. E este deve ser o ponto final da massa. Agora a gente vai cobrir a massa com um plástico e levar na geladeira até que ela fique mais firme pra gente conseguir modelar. E aí E aí E aí E aí Lembrando que não é necessário untar a forma, pois já contém muita gordura nessa bolacha. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o que está achando dessa nossa série nova do canal. E fora isso, vem comigo!